Quando todos os começos, o bicho vai pegar dois, onde o poderoso cerco se prepara para o seu ritual de acasalamento, uma cerco só que vai passar a vida para este velho espécie de macho, sua galhada magnífica é um testemunho de sua grande potência, de sua força, de sua masculinidade, de sua pressão, de seu jeitão supermarcante, do seu inacreditável para o Totó, senhora de pincar, o que é que eu já cheiro de falar dos seus chifres novos, dá um tempo, aberração na natureza, ninguém aguenta a base desse copo dos chifres, é verdade, chato, ele está certo, mas parece que eu não falo de outra coisa, que os meus chifres novos, 100% naturais de fábrica, tipo os meus chifres novos, tipo os meus chifres são nossos, certo, dessa vez eu vou dizer uma coisa de grande importância, mas não tão grande quanto os meus chifres, ah, peguei vocês de novo, maneta, a gente tem uma cerimônia pra isso, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu só queria agradecer a vocês, ou seja, deixei sua preso a senilha, despise meus melhores e queridos amigos, por estarem ao meu lado no dia mais importante de toda sua vida, ó cara, infelizmente o macho solteiro aqui se despede, mas vou começar um novo capítulo com Gisele, meu amor, merda, eu não quero merda, Bonita, bonita... Adelante, solteiro! Acaba, termina! Espira, perece! Desaparece! Uma desplodecente bola de um fago! Sem sopra de fé! Vsc, sérgio! Marraxa! Agora vamos andar sem armão! Vam-se arrombando pro casamento! Seguindo, bota, bota! Os meus igrejos vão, segura a hora, cabalho! Espira, quando é bom de essa... Eu por escravo, polícia espere, e minha ruina vai! O que é isso? Nós subimos a voz do Amado em todo lugar. É assim mesmo. Ah, a minha filha não está linda. Obrigada, Rony. Nossa querida Chanceli vai desencalhar. Eu acho que eu vou chorar. É, tudo bem, meninas. Ah, Rony. Eu só queria avisar que o seu ícone começa em 08001. Não tem de querer. Nós terminaremos na 09001. Ele vai ter uma bela e saborosa recepção. Vamos receber a minha filhada. Ligue a onde está terrível? Ah, vai, vamos. Nós terminaremos na 09001. Ligue a onde está terrível? Ligue a onde está terrível? Ligue a onde está terrível. Ligue aonde está terrível? é e e cara campe e half E aí 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 a o 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